Olá! Seja bem-vindo ao UERN TV Notícias, o nosso jornal semanal. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos envolvendo economia, educação, cultura e lazer. O nosso jornal semanal começa agora! Pelo segundo ano consecutivo, a UERN mobiliza os estudantes em uma campanha contra o assédio na universidade. Estudantes representam a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Brasília. Uma competição de natação agita o polo aquático da UERN. Produtos orgânicos ganham cada vez mais espaço na mesa dos Mossoroenses. A UERN lançou neste mês de julho a segunda edição da campanha de prevenção ao assédio. O evento, que foi realizado, contou com um talk show, onde foram discutidas questões sobre a ética e as relações de trabalho na administração pública. A universidade tem o papel de formar não apenas profissionais para o mercado de trabalho, mas pessoas que tenham consciência dos valores morais e éticos. Pensando nisso, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte traz um debate sobre um tema muito importante, o assédio. Então, o primeiro ponto é esse, fazer com que as pessoas possam conhecer mais através das discussões e dos debates. E, segundo, também ser um ambiente, tratar de uma forma que torne o ambiente da universidade como um ambiente de discussão e de prevenção de conflitos. Eu acho que hoje há uma necessidade que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre conflito e que a gente possa buscar e discutir métodos e formas de prevenção. E a mediação e a conciliação é uma dessas formas, são formas de resolução de conflito. Com reflexões sobre ética e as relações de trabalho na administração pública, a UERN lançou a segunda edição da campanha de prevenção ao assédio. O assédio moral se caracteriza por atitudes constrangedoras, vejatórias, humilhantes, que ocorrem de maneira sistemática, de maneira repetitiva em relação ao indivíduo. E é importante ressaltar que o assédio causa um processo de adoecimento. Então, o assediado, muitas vezes, ele não quer, se for um aluno, não quer ir mais frequentar uma aula, se for um funcionário, não quer chegar e ir para o seu setor de trabalho. E pode ocorrer também com o professor, de sofrer assédio e, de repente, se sentir constrangido em participar de atividades de um departamento, coisas desse tipo. De acordo com dados realizados em janeiro de 2019 pela Organização Internacional do Combate à Pobreza, 53% das mulheres brasileiras entre 14 a 21 anos sofrem diariamente o medo de serem assediadas. Seja na rua, transporte público ou universidade, a mulher está sujeita a passar por momentos de constrangimento. Mas não são só as mulheres que passam por essas situações. Assédio moral, sexual, desqualificação intelectual são algumas formas de assédio que podem deixar traumas em suas vítimas. Essa campanha, ela propicia da visibilidade ao tema, propicia que os mais variados atores acadêmicos, eles consigam visualizar esse tema, porque é importante a gente tirar ele da invisibilidade, a gente precisa tornar as nossas posturas dentro da academia e fora dela reflexivas para que a gente possa identificar as posturas que são inadequadas, que violam a ética, que violam as determinações de conduta dentro da nossa realidade. O objetivo do nosso programa é educar a nossa comunidade interna para combater ações que venham a levar a características de assédio, que venham a propor um adoecimento no nosso ambiente de trabalho. Algumas pessoas praticam alguns tipos de atitude, certamente sem saber que isso se caracteriza como assédio, sem saber e ter acessibilidade de que isso pode gerar no outro algumas situações constrangedoras, situações humilhantes e que venham a levar ao adoecimento. Então, nós não temos dúvida de que a falta de conhecimento pode levar, sim, a situações que gerem esse tipo de atitude. Iniciativas como esta, que apresentam a temática assédio para ser abordada na universidade, tem grande relevância social e é direito do aluno saber como proceder e como relatar esses casos. Então, nós temos a ouvidoria o ano inteiro, recebendo qualquer tipo de denúncia ou pedido de esclarecimento ou colocação sobre esses temas. Nós temos também na nossa Progep a assistência de profissionais como psicólogos e assistentes sociais, que visam orientar, receber as pessoas que têm qualquer tipo de reclamação com relação a atitudes vexatórias. Nós temos também a assistência da Proreitoria e as suas estudantes, que também estão preparadas para receber os alunos que, porventura, tenham passado por alguma situação indelicada e inapropriada. E é importante ressaltar que a pessoa que sofra assédio, ou acho que sofra assédio, que ela pode encaminhar a sua denúncia para a ouvidoria e essa denúncia vai ser encaminhada para o setor responsável de forma sigilosa, resguardando o nome do denunciante. Dessa maneira, a pessoa pode se sentir mais confortável, mais tranquilo, em relação a denunciar aquilo que ela está sofrendo. Não só em palestras, mas dentro da sala de aula, o assédio também pode ser discutido, para que seja possível reconhecê-lo nas ações cotidianas dentro da universidade. Então, na verdade, o que eu busco dialogar com os alunos é que, quando eles estão diante de conflito, que é algo natural, o conflito é uma questão natural, que eles possam primeiro conhecer o conflito, que eles possam procurar formas de resolução de conflitos e, claro, se possível, contar com o apoio de profissionais e que, além disso, além de contar com o apoio de profissionais, que eles também possam se capacitar para que amanhã eles possam ser mediadores e conciliadores na busca também de solução de conflitos. Para as pessoas que estão entrando agora, porque muitas vezes elas não têm noção do que é um assédio, muitas vezes uma palavra ofensiva, uma mão que passa, elas não sabem, muitas vezes elas têm medo de falar, têm medo de ser prejudicadas dentro do âmbito da faculdade e tudo mais. Porque aqui, quando entra aqui, a gente já vê outra realidade, a gente realmente vê como é. As pequenas coisas é que a gente acha que não tem, não tem importância, mas na realidade tem. Às vezes é um colega de turma, às vezes é qualquer pessoa que você acha que é um ato inocente e não é. A universidade deve ser um espaço de socialização, onde o respeito exclua toda forma de intimidação. É muito importante porque permite a construção de um ambiente sadio, de um ambiente em que todos possam, digamos, realizar bem as suas atividades, realizar bem as suas tarefas, de modo satisfatório, de modo adequado, de modo excelente. Então, nesse sentido, permite, portanto, a construção de um ambiente feliz.